A necessidade de se melhorar o atendimento da saúde pública sempre está entre os temas mais citados nas pesquisas de opinião entre os brasileiros. A saúde é o tema do episódio de hoje da série Retratos do Brasil sobre os desafios dos futuros prefeitos ou prefeitas que serão eleitos em outubro. Um dos maiores e mais complexos sistemas únicos de saúde gratuitos do mundo, o SUS é fundamental para 7 em cada 10 brasileiros que só tem acesso à saúde pública. A responsabilidade sobre o SUS é compartilhada entre governo federal, estadual e municipal. E os próximos prefeitos eleitos em outubro devem trabalhar integrados às demais esferas de governo, na construção de políticas que garantam acesso universal e igualitário para toda a população. Mesmo prestando um serviço público de saúde indispensável no país, como foi comprovado durante a pandemia de Covid-19, o SUS, em boa parte das cidades, enfrenta problemas. Nas ruas, o povo quer um atendimento mais eficiente. Os atendimentos são as principais coisas, as emergências, tem lugar que nem a minha vez não tem. Muita coisa precisa melhorar, principalmente para as crianças especiais, né? Eu tenho uma filha especial que é autista, então a gente é uma batalha do dia a dia. Mais profissionais da saúde, mais enfermeiras, isso aí eu acredito que precisa. Mas, muitas vezes, a precariedade no atendimento da saúde pública não se resume apenas na falta de hospitais, enfermeiros ou médicos. Para a saúde é muito, super importante, recurso para investimento, mas é muito importante, igualmente importante o recurso para custeio. Porque não adianta abrir, fazer a obra, se essa unidade de saúde não vai funcionar, se ela só funciona de manhã, se ela, enfim, inclusive passa a ser uma ineficiência do uso de recursos públicos, né? Muitos serão os desafios dos candidatos a prefeito no atendimento à população durante os próximos quatro anos. O objetivo, claro, é aumentar a longevidade sem deixar de lado a qualidade de vida. Para isso, é necessário se pensar em uma abordagem multidisciplinar em que cada cidade deve traçar planos adequados às suas necessidades. Segundo o Instituto Cidades Sustentáveis, municípios que oferecem melhores condições de vida e acesso à prevenção de doenças têm a média de idade ao morrer mais alta. Há uma mortalidade infantil, muitas vezes, muito grande. E isso também abaixa a idade média ao morrer. Via de regra, as questões de saneamento nessas cidades são questões que não estão resolvidas e geram muitos problemas de saúde e abaixam a idade média ao morrer. A qualidade da habitação é precária, gerando também mais problemas de saúde. A educação, então, você consegue, através de um indicador, muitas vezes, perceber uma quantidade muito grande de questões a serem enfrentadas em uma cidade. Outro ponto a ser abordado pelos próximos governantes municipais é a elaboração de políticas de combate às doenças mais prevalentes diante do envelhecimento da população, como câncer ou diabetes. Há problemas comuns, por exemplo, as neoplasias, que serão, certamente, o principal problema do século XXI. E a gente não está preparado para isso. Esse é um problema que vai, digamos assim, atravessar todos os municípios. Vão precisar ter capacidade de diagnóstico, capacidade de tratamento e capacidade de prevenção. Mais recentemente, as emergências climáticas que causam secas prolongadas, incêndios florestais, ondas de calor e grandes inundações se tornaram também preocupações para os gestores da saúde pública. Afeta muita gente e uma população muito particular. São pessoas que já têm alguma carência social, idosos e, principalmente, portadores de doenças crônicas. Diabetes, hipertensão, problema cardiovascular, problema respiratório. Então, o SUS tem um papel importantíssimo nessa prevenção para evitar quadros piores e sobrecarga do sistema de saúde também.